Olá, gente! Nós vamos falar hoje sobre um dos mais interessantes processos de formação de palavras da nossa língua, que é a derivação. Uma característica primordial da derivação é que ela trabalha com uma única palavra, um único radical, que é aquela parte da palavra que concentra o significado dela, e com pequenos apêndices. O que é um apêndice em termos de gramática? É algo que é pequeno, algo que não tem uma existência autônoma na língua, ou seja, algo que não pode vir sozinho, que, nesse caso, são os prefixos e os sufixos. Calma aí que a gente vai ver isso aí. Mas tenha em mente já que a derivação trabalha, em 90% dos casos, com prefixos e com sufixos. Vamos, então, ao nosso quadro branco aí, que vocês estão vendo, para fazer alguma coisa. Por exemplo, temos o adjetivo feliz. É uma palavra completa, é um adjetivo. Por quê? Porque dá uma qualidade para algo ou para alguém. E, a partir dessa palavra completa, nós podemos criar palavras que são derivadas dela. Ou seja, que são filhas, entre aspas. Nós vamos criar, então, a família de palavras de feliz. A gente pode criar felicidade. A gente pode criar felizmente. A gente pode criar infeliz. A gente pode criar infelizmente. Todas essas quatro outras palavras que eu coloquei ali, elas são da família de feliz. Por quê? Porque elas conservam ali, dentro delas, uma parte que é comum a todas. O que vocês estão vendo ali que é comum a todas essas palavras? Vamos ver ali, então. Vamos pegar uma caneta vermelha. Ó, felicidade, felizmente, infeliz, infelizmente. Todas elas vão ter uma parte que não muda nunca. Vai até, ó, feli. Feli. Aqui. Feli. Aqui. Feli. Aqui. Vocês estão vendo? Feli. Aqui. E até na palavra primitiva, que é aquela que consegue dar origem a uma família de palavras, ó. Feli. Então, essa parte que eu sublinhei em todas essas palavras, ela é chamada de radical. Então, vamos ao primeiro conceito, né? Radical é a parte da palavra que concentra, vou aumentar aqui, que concentra o significado dela e, a partir disso, consegue criar. Vamos criar uma família de palavras. Família de palavras também é chamada, em termos gramaticais, de cognatos. Então, ó, as palavras felicidade, felizmente, infeliz e infelizmente são cognatos de feliz. Na maioria das vezes, quase sempre, a palavra primitiva, ela é menor do que a palavra derivada. Somente em dois casos, que ou ela é o mesmo tamanho, ou ela diminui. Mas só dois tipos de derivação que nós vamos ver. Tranquilo? Vocês estão entendendo até agora? Deixa eu ver se o quadro está tudo certinho. Está ótimo. Então, vimos a primeira parte. Para entender o que é derivação, a gente vai ter que entender o que é a palavra primitiva e o que é as palavras derivadas. Feliz, então, é a palavra primitiva. Por quê? Porque ela dá origem a outras palavras que são as derivadas. Então, felicidade, felizmente, infeliz e infelizmente são o que? Palavras derivadas de feliz, que é a palavra primitiva. Tranquilo? Então, derivação, ela faz o que? Ela conserva o radical da palavra primitiva. E o i, e, vocês estão vendo que, por exemplo, infelicidade. O que é que houve para eu criar uma nova palavra a partir de feliz? Houve o acréscimo de uma terminação, ou seja, de uma parte lá no final. Essa parte final, ela é o sufixo. Então, aqui, o sufixo idade está em várias palavras da nossa língua. Como lealdade, maldade, promiscuidade, fealdade. Todas essas palavras que eu falei, elas são formadas pelo acréscimo desse sufixo dade a uma palavra primitiva. Como também nós temos várias palavras que têm mente no final, que são advérbios. Então, esse sufixo mente, ele forma somente advérbios. Só advérbios. Temos ali, aí depois aumenta. Aí depois, por exemplo, em infeliz, a gente vai ter algo que é um pouco diferente. Desde essa terminaçãozinha ficar no fim, ela vai para o antes da palavra primitiva. Então, tudo que vem antes para tu criar uma palavra nova é o prefixo. Então, mãos à obra para a gente entender uma coisa. Sufixo é o quê? Fim da palavra. Prefixo antes da palavra. Então, tanto o sufixo quanto o prefixo são afixos, ou seja, coisas que se prendem a uma palavra primitiva. Exemplo de sufixo. Por exemplo, a gente tem a palavra feio, que é um adjetivo. Por meio de um sufixo, a gente pode intensificar essa qualidade. Feioso. Tudo que tem oso ali como sufixo, ou seja, como terminação, quer dizer o quê? Grande quantidade de alguma coisa. Agora, vamos pensar numa outra palavra. Leal. Leal também é adjetivo. A gente pode criar desleal. Aí, a gente usa o prefixo de ou des para fazer o quê? Uma negação. Algo contrário. É não leal. O des tem sentido de não. Tranquilo? Então, o des é prefixo, porque vem antes da palavra, e o oso é sufixo, porque vem no fim da palavra. Então, de acordo com o uso ou de sufixo ou de prefixo, nós temos tipos de derivação. A derivação que faz uso do sufixo, ela é chamada de derivação sufixal. Tranquilo? Por exemplo, vamos pensar num substantivo, por exemplo, companhia. Companhia é um substantivo abstrato. Vamos criar uma palavra derivada de companhia, mas utilizando o sufixo, ou seja, por meio da derivação sufixal. Companhia, eu posso criar companheiro. Vocês estão vendo que mantém uma parte ali, que é comum a palavra primitiva. O radical vai até o nh. Companhe. E aí, depois, vem outros elementos que criam novas palavras. Tranquilo? Vamos pensar numa outra palavra aqui. No verbo... Não, vamos pensar em outro verbo. Verbo por. Agora a gente vai criar uma outra palavra. A gente vai criar uma palavra agora que usa prefixo, ou seja, uma coisa antes dessa palavra primitiva. A gente pode criar antepor. 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 Então, ali, a gente tem o ante, que tem o quê? Sentido de anterioridade, de algo que é mais antigo, algo que se põe antes. Então, antepor é um verbo derivado por prefixação, ou é uma derivação prefixal de por. Assim como companheiro, é uma derivação sufixal de companhia. Por exemplo, agora vamos pegar um substantivo casa. Quem cuida da casa? Vamos criar algo por derivação sufixal. Caseiro. Vocês veem que esse sufixo, eiro, ele é bastante produtivo na nossa língua. Várias palavras usam esse sufixo, né? Pra criar o quê? Alguém que tem relação com alguma coisa. Casa. Caseiro. Caseiro tem uma relação de trabalho com a casa. jornal, jornaleiro. Jornaleiro é quem vende jornal. Vocês veem que esse eiro, ele forma o quê? Profissões, principalmente, né? Mas ele também forma outras coisas. Por exemplo, pão, padeiro. Então, tudo isso que eu falei é o quê? Derivação sufixal. Agora, derivação prefixal. A gente tem a palavra moral, substantivo, abstrato, moral. A gente tem o amoral e o imoral. Temos ali dois prefixos. Eles têm sentidos diferentes. Porque amoral significa o quê? Ausência. E o i é contrário. O i, o in, como é infeliz, que é não feliz. Então, imoral é o não moral. Ou seja, aquela pessoa que vai contra as regras de convivência em uma sociedade. Mas ela sabe quais são essas regras e ela vai contra porque quer. E o amoral, o i, ele tem sentido de sem. Então, o amoral é o quê? Aquela pessoa que não conhece alguma regra de convivência em uma certa sociedade. Então, aí que a gente tem que tomar cuidado básico nisso aí. Entenderam? Então, amoral e imoral são o quê? São derivações prefixais, ou seja, com prefixos antes de moral. Assim como o caseiro é uma derivação sufixal de casa. Antepor é uma derivação prefixal de por. Companheiro é uma derivação sufixal de companhia. Então, vimos os dois primeiros tipos de derivação. Prefixal com prefixo antes e sufixal com sufixo depois. Tranquilo? Agora, a gente tem um outro tipo que usa sufixo e prefixo. Temos dois tipos de derivação que usam isso aí. Sufixo e prefixo, mas uma delas faz uso dos dois simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. E a outra, tu pode pôr um, ou pode pôr outro, ou pode pôr ambos. Vamos primeiro pela chamada, ó, derivação prefixal sufixal. É aquela que faz uso do prefixo e do sufixo quando um pode vir sem o outro, mas eles podem vir juntos também. Por exemplo, vamos retomar ali o adjetivo feliz. Feliz, feliz, tu pode escrever infeliz, aí é uma derivação prefixal. A gente pode criar felicidade, que é uma derivação sufixal, porque usa sufixo. E a gente pode criar, com os dois juntos, infelicidade. O in, prefixo, e o dado e sufixo. Então, aí a gente tem a derivação prefixal, sufixal, ao mesmo tempo. Mas, se eu tirar um ou outro, a palavra ainda existe. Isso aí que é a diferença do próximo tipo, que é a parasintética ou parasíntese. Por exemplo, temos o advérbio tarde, o advérbio de tempo tarde. Nós podemos transformar isso em um verbo. Entardecer. Só que entardecer, ele é um verbo que, ele é formado pela adição, ao mesmo tempo, do prefixo em e do sufixo e ser, que é formador de verbo. Verbo incoativo, que é aquele que demonstra uma mudança ou uma transformação de estado. Então, a tarde, aqui a gente tem o em. O em ali. Vocês estão vendo que o em está ali, junto com o e ser. Porque se eu tirar o em, fica tardecer. Essa palavra não existe. E se eu tirar o e ser, fica entarde. Essa palavra também não existe. Então, a diferença da derivação parasintética da prefixal, sufixal, é qual? Nessa primeira aqui, eu posso tirar o prefixo ou o sufixo, que a palavra ainda existe. Agora, na parasintética, não. Os dois vêm ao mesmo tempo para criar uma palavra derivada. Tranquilo? Os dois outros tipos de derivação eu falarei num outro vídeo. Tranquilo? 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 Obrigado.